. 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 E a TV ligada Falei, tera mulher Tudo bem, tu tá doendo, vem cá E ela nem acordava Eu dormi maravilhosa, e tu, amiga? Tomei banho, depois tu dormi não Eu acordei ao despertar no meu celular Oxe, eu me vi ótima Ô, mulher bonita A mulher me sutiou e saia Com um café, eu te era engraçada Ela deu uma agachada, o homem olhou pra ela É o que? Ela deu uma agachada Vocês sabem que Tere é milpia, ela não enxerga direito E aí, ela foi ler o negócio ali Ela deu uma agachada, o cara olhou Como foi que ela se declarou de madrugada pro Márcio, Tere? Menino, meu irmão, eu te amo Ele me ligou, mulher, tem a chamada Eu atendi E aí, tu falou o que? Cheguei em casa, me liga, viu, meu amor? Me liga Tô de esperar, não viu? Eu falei Vou dormir, não, vou te esperar E ele te ligou? Falou desse jeito aqui E ele te ligou? Ele me ligou, mulher E aí, ele te ligou Comentando coisa, falei Olha Tive claro Na padaria da cidade de Moura Bom dia, gente Ele ligou, não ligou Ligou, mulher Peraí 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 Deixa só esses olhos Peraí Peraí Opa, né, você pega uma mentira Vai ficar assim direto Aí, eu peguei com você Aí, eu peguei com você Aí, eu ligou perguntando Foi muito forte Ui Como é, menina? A evolução de montagem O quanto que eu evoluí Ontem, nenhum defeito Não peguei nenhum Começou, pegou algum feio aí? Não Eu ainda não fui na sala Pra fazer o oculto Mas não tinha nenhum Pra quê? Beleza Ontem que eu tava Teve uma hora que eu nem acreditei Quando eu me montei Eu sempre quis dar bonitinhas Com bozinha De trocinho De negocinho Negoção, filha Trocão Negocinho Pra desse tamanho, gente Ó Rostão Deslava de rosto Tocinho Impete Imagina a pessoa Fazer açúcar com isso aqui Mano A pessoa faz um açúcar Sem querer aqui, meu amor Você vai lavar o Edi Você aperta aqui faceira Pra lavar o Edi Pula Põe a força Vítio do céu E não tem como Gente, não tem como diminuir Eu já tentei Que eu vou lavar agora Meu toba Não deu certo Foi muito agressivo Gente, ó Minhas condições Descer no elevador Vem de ontem pra hoje Vai ficar um dia Ó pra isso Ó A pose dessa mulher Gente Vítio Picha Ó Ó Posturado e calma Com sua boa Santa Lola SL Lá Fazer o check-out Lá, querida Esperar a menina A outra Ah, é mesmo Quarto, né Vamos Amores Estamos indo pra Serrinho já Né meninas É Bom dia Paz aqui É o que? Bom dia Estão na página É aí Sim, sim Essas meninas Fizeram bagaceira Ontem na festa Fizeram bagaceira Na festa Aí elas fizeram Cadê os produtos? Trouxeram? O meu tá na mala guarda Eu vendi 3 por 15 Eu comprei a coisa Eu deixei lá Eu deixei na sacola Em cima do coisa Da onde? Da bancada Gente, aquele Elas trouxeram ontem Da festa de índia Poxa, eu vou vender um Bateu, elas roubaram Tanto negócio Lá na festa Aquele negócio De a fogo Elas trouxeram Assim, ó Pra revender Mil oito Que vergonha Eu botei esse filtro A gente não gosta De gravar com filtro Mas eu botei hoje Porque eu tô destruído Aqui A minha pele Tá descamando Todo lugar do produto Aí tá tudo feião Aqui Aí o povo Que que é isso, né cara? Mesmo a gente fala O povo que a gente chama o saco Perguntando, né? Aí eu botei esse filtrozinho Aqui é resto de cola Da lace Que eu não consegui tirar Então Um lugar Assim Eu me acho mais bonita Que todo mundo Eu me vejo tão linda Nessas roupas Assim Toquinho Tudo se sente Fério a ninguém, né? Não mesmo Você viu a Evelyn Aonde que eu vou dizer Eu sou feia E a Evelyn é bonita Ela é tão bonita Ao mesmo ponto de Evelyn Meu Deus Ó Toda douradinha No azeite Tudo em tempo Porque eu sou boa Tem uma melanina E tem um achei Agora a pele Tem que ter Télia Não é todo lugar A gente entra De touca De vulgar Assim, entendeu? Ah, eu amo Enquanto o mais curto É bom Não, amiga Nasce em lugares Em lugares Mate E vocês vão fazer o que No FDS hoje E aproveitar Fazer o que hoje Nesse domingão? Eu Muito bom Oi, meu Hoje, é? Acho que eu vou Vem casa Não sei não Tô com duas em casa De aquela ir pra rua Vai fazer sexo Pera, hoje Acho que vou Tô malizando Tô muito estressada Tu faz muito sexo Né, Célia? Sim, eu trouxe aqui A gente ficou promesa Quero ver se funciona mesmo Cadê a Brevi Eu vou ver Mas tá ali na bala Segurei as coisas Abra aí a coisa, Fabiana Ela trouxe sim É que é a doce dela É, olha aí Olha, gente Fabiana, mentirosa Disse que esqueceu Os produtos lá De Índia Mentira Bicha, ela trouxe Conta aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eita, cabronco Essa mulher vai dar Pra tanto homem Gê, de sair É um frasco Isso aqui É pra Aumentar a vontade de namorar Olha, gente Abre isso Deixa eu ver Aquele aí O que tem na bula Não, o outro na frente Suprimento, alimentar Enquanto Só tem isso no nome Fórmula inovadora Infinite Fire Eu acho que traduzindo o que? Fogo infinito, né? É Tu já tem Eu já tenho A gente, Fabiana Fez a festa A Índia Ou é pra isso Duas horas ao dia Indicado para a dupla Ela já foi cagar Foi largar Ué? Tu trouxe quantos? Eu, quatro Eita Pra dar pros homens Uhum E aí Apaga, querida Apaga, querida Apaga, querida